VALYRA SANGUINA Contra o Vulto de Aran Vou aprender a não interferir É melhor abrir o olho Nada de música alta na minha torre Este é Aran, o fantasma resingueiro Lá vamos nós Eu não sou um Hades bufão Eu sou Niena Zaram Lá vamos nós Vem em seus vândalos Vem em seus vândalos Handei Ele Lá vamos nós. Quero alguma coisa em comum? Tá feito! Eu fico com isso. Tango! Tango! Lá vamos nós. Tá feito! Só funciona nas mentes simpórias. Tango! Lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós.